Vamos por aqui, ó o parkour, ó o parkour em cima dos blocos Nossa, que susto! Que susto! Caiu aqui, mano! Entendi, eu tô aqui! Fala galera, aqui quem fala é o Peck Conceiro aqui Mais um vídeo de Mega Aventura Junto com o Moço Mike Toque, toque Fala pessoal, aqui é o Moço Mike Eu já tô doido, moço Ai, a Nen, você fez eu menstruar Tá menstruado Tô não, tô não, tô não, tô não Essa areia que tá menstruada É areia Vamos jogar um pouco de areia por cima, vai Mexe aí, vamos tá com esse trem Ó, 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 tô sumindo Viu? Sumiu Sumiu E bom pessoal, vocês gostaram muito da série Mega Aventura Vocês queriam que continuassem, então a gente vai continuar Esse aqui é o segundo episódio Se quiser fazer o download do Modpack vai estar aqui na descrição do vídeo Um link pra você fazer o download E a gente vai na nossa casa A gente fez um monte de coisa Obrigado Obrigado De nada, moço Anem Se tá algum momento, quer mais nada não também Anem Vou tirar esse trem que tá um momento muito bonito Pera, deixa eu tirar esse trem Tá frio Ai meu Deus Meu Deus, a gente tem que explicar um monte de coisa A gente quebrou um penhasco que tinha aqui do lado Vocês devem lembrar no outro episódio que tinha Eu e o Mike, a gente quebrou e o Mike fez a casa Que agora ele vai explicar Porque ele é um designer italiano O designer italiano, o Mike fez essa casa Pera aí Primeiramente, eu utilizei aspectos que realmente aproveitem a luz do ambiente Já que aqui é uma ilha paradisíaca Que abrange várias áreas da natureza Como a ilha, né Eu aproveitei, coloquei vários vidros ao redor da casa Pra aproveitar a luz ambiente Com essa madeira forte e firme de palmeira Dessa árvore aqui, ó Para não se distinguir muito da natureza E aqui estão nossos baús Nossas coisas Adicionei outra porta aqui Para a gente quiser caminhar para os outros horizontes E procurar nossas aventuras E também tem um segundo andar Vem pra cá, por favor Estou te seguindo, senhor Que trem é isso? Tinha isso aqui? Isso aqui não tinha não, hein Isso aqui não tinha não Dois trens aqui, dois mamutes O Jaimin e o... Como é que eu não sei que mostro? É o Jaimin e o Bruce Não estamos... Como é que montam nesse trem? Não sei também não Você quer montar nesse trem? Você tem que dar bolo, eu acho, pra eles Mas faz um barulho enquanto... E esse outro bicho aqui Esse bicho não tinha aqui não Essa raposona aqui Essa raposona? Como é que eu conheço essa raposona? Toma pra ela Tatiane A Tatiane Bom, pessoal A gente estava construindo o segundo andar E aqui, como vocês lembram Tinha um penhasco E no caso tinha uma montanha aqui E os mamutes subiram e caíram aqui dentro Na verdade eles vieram de encontro a nós E agora eles... Ai, uai Está entrando dentro de mim E gostou de mim Ai Ah não, ah não, ah não Você não fez isso O que não? Você está brincando comigo Você... Não Você menstruou aqui no chão Ah, nem Não quero mais não Ah, está brincando Está brincando Entendi E bom, Mike Nesse episódio a gente montou um plano A gente precisa fazer vários itens Muitas coisas a gente precisa construir Então, ó Deixa eu abrir o baú aqui Pra gente ver o que a gente pode fazer, ó A gente pode fazer o generator Na verdade a gente tem que fazer um generator Pra daí produzir energia Pra gente fazer o... Os itens Pra fazer armadura de quanto Pra gente poder explorar o aéreo E outros mapas que tem aí Então, a gente precisa de minério Que tal... Nesse episódio a gente ir em busca de minérios Pra gente poder ficar mais forte O generator ou o amacerator? Sim, o generator e o amacerator Deixa eu ver se... Onde está o negócio de pesquisa aqui? Não estou achando... Você tem que abrir um baú Ou uma crafting table Que daí aparece Mas eu não tenho... Eu não tenho aquela barrinha de pesquisa, sabe? Embaixo, então Você tem que abrir um baú Abre um baú que daí vai aparecer Então, abre pra isso não É que se você apertar aí, normal Não aparece por causa do... Do... Da HUD do aéreo Mas se você abrir um baú Aparece Mas tipo, aparece aqui Não aparece agora pra digitar, mas... Ah, então eu não sei Você apareceu? Aparece Ah, nem Como é que eu vou procurar esse trem? Não sei Nossa, mas eu tive uma ideia A gente podia fazer uma ponte bem aqui em cima Bem legal E a gente vai fazer também o casamento Na verdade a lua de mel Da Carla e do Algotim Vão ser nesse lugar aqui Nesse lugar bonito Que nós estamos produzindo Isso é verdade, hein, pessoal Isso é verdade, hein Isso é uma verdade Então vamos atrás de algum lugar legal Alguma caverna ou algo que a gente possa minerar já Eu tô com bastante flecha Eu sei onde tem uma caverna Olha que bonito O Bruce e o Jaimin E a Tatiana Cadê a Tatiana? Onde tem uma caverna? Peraí, deixa eu arrumar um trem aqui Não, mas tem que ser uma caverna bonita Aquela que você caiu no último episódio? É Mas vai ter que ser uma bonita No local bonito Que a gente olha e fala Você não gostou daquela? Mas essa caverna é meio feia Tem uns negócios aqui meio feio Eu gosto de mudar Eu vou embora do planeta até Não vai não Anem Ó, vamos por aqui, ó Aqui eu acho que vai ter uma caverna bonita Eu juro pra vocês Sabe o que acontece? Meu sentido de caverna bonita Apontou pra cá Então tá bom Aposto que você veio aqui antes E descobriu Não Tô mentindo pra você não Deixa eu quebrar com essa pá bonita que eu tenho Anem, eu não tenho uma pá bonita Não fiz de pá não Você vai na mão mesmo? Sou baão, ó Preciso de fazer esse trem não Sou baão Tô batendo você Só pra me demonstrar Que você também não é baão Anem, você tá batendo, Anem Você não gosta de mim não? É que é legal quando você Sai aquele trem Você é meio vermelho Você é menstruo É baão Nossa, essa agona aqui Será que dá pra cair nela? Ai, eu tô venenado Nossa, eu tô com slones e poison Ai, ai Eu não sabia que era Ai, ai Água venenada Que raiva A gente também é bobo, né A gente vem num trem desse Sem saber o que é E pula É Que é Cooper Cooper aonde? Que? Aí, aí, eu não falei que tinha uma Nossa A gente nem sangrou não, moço Relaxa Gostei de sagona não Mas essa água vai ser boa Pra jogar os outros dentro Mas não tem outras pessoas dentro Só se for os outros Os outros Os outros Sei lá o que, os outros Os outros Os outros Vai ver que filma os outros Já Onde vai agora? A gente vai ver que os outros Com a Nicole Kidman Já vi esse trem Nicola queria ser um homem Que? Nicola queria ser um homem Ah, não Eu vou embora, juro Depois dessa piada ruim Eu vou embora desse trem Ai, Mike Nossa, eu quase caí nesse negócio Cuidado A gente tem que procurar uma caverna, Mike Legal Eu juro pra você Vai ser pessoal aqui Você tem aí ponte da casa? Tem, não E eu fiz uma coisa Que eu não deveria ter feito Eu Eu Ah, Mike Você tem mais picaíro de ferro? Tem Porque eu Tenho Ah, porque Quando a gente tinha pegado Eu fiz uma espada Eu sou boa, bem? Você é boa, bem? Nossa Mas é muito boa Vamos embora Esse trem também Não quero mais falar com você mais não Morreu pra mim Então, pode ir Vou pescar aqui então Você acha que eu preciso de você Quando eu tenho Cara, o Mike só pesca Eu juro pra você Ele entra nesse trem A primeira coisa que ele faz é pescar Para de pescar nesse trem Então vai Eu vou andando pescando Vamos embora Quero ver como você vai fazer isso Vai aí Que eu quero ver Esse peixe não vem? Morde esse trem Ah, não Eu vou embora Ai, ai Vamos pra cá Aqui é uma Ó, já tem Ó Tem um Acho que foi por aqui Que a gente passou No último episódio, né? Pera aí Eu coloquei um trem ruim Pra mim Deixa eu tirar esse trem O que é o trem ruim Que você colocou? Colocou aqui em cima dos itens Tipo Ele fala que tem essa Ah Que ruim Quer dizer Eu já sei todos os itens Do mine Já sabe Duvido então Olha só Sou esperto Esse negócio tem uma pedra diferente O que é isso aqui? Hard sand Hard É duro A areia é dura A areia A areia é difícil Sabe o que é difícil? Acabou de terminar o relacionamento Ah, depois Depois dessa Eu vou embora Ai, meu Deus Ó, tem uns cactos aqui Olha, mas esses cactos a gente pode decorar Hã? Esses cactos a gente pode usar pra decorar nossa casa Só achar minha casa Um funébre Esse cacto fez eu sangrar Só achar minha casa é um funébre E quem disse que cacta coisa Oi, quem disse que cacta coisa Nossa, que funébre Nossa, mas É de funeral É de funeral eu acho Caraca, olha esse bioma Trem feio Bonito, né? Tipo um lugar meio desolado Ó, a gente já foi pra lá Naqueles bambuzais a gente já foi no último episódio E a gente não soube como quebrar esse bambuzal Porque a gente quebrava, tipo Ele sumia, porém voltava Sei lá, não sei se era lag do servidor Deixa eu ver Vou quebrar esse trem agora Ué, eu quebrei esse trem Nossa, caiu tudo Caiu? Caiu Ué, caiu um monte de bambuzal Ué, o povo é louco Ah, hum Olha a besta aí Peguei esse bambuzal tudo Ah, não sei É meio estranho É meio, sei lá Não faz sentido Vai, a gente tem que procurar a caverna Ó, eu lembro que a gente encontrou Maicon Beu uma mó bonita por aqui E lá Certeza que deve ter alguma caverna legal A gente pode explorar por lá Beleza, então Se vocês passarem esses periquitos Porque é um periquito desse Cadê esse periquito? Você me abandonou Abondonei não Abondonou sim Ah, cadê meus itens? Tá aqui Você me abandonou Você me abandonou Never Achei uma caverna Achou boa Vamos dar uma olhada Ai O que? Tinha uma abelha Você ficou comendo a abelha Ok Comendo esse trem Mike, Mike, Mike O que? Olha quem tá ali Olha quem tá aqui Mike Shhh Eu acho que Eu não sei se eles se lembram da gente ainda Mike Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo quem é? Tô 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 em cima dele É que estão os trem em cima dele Tá vendo? Isso não é o Mikayavé? É o Mikayavé estranho? É, mano Mas Mikayavé não é desse jeito Sim Não é não Mikayavé Maquiavé e o outro lá Que seu nome Que tão isso aí? Eu tô nojento isso aí Que é? Eu não entendi também o que era Vamos pegar um pouco de culpa Moço? Oi Eu tô vendo isso também Tô com medo Ele vai tacar a gente? Ele não tá Vai não Nossa amiga Nossa amiga Ele não tá Nossa amiga Você conhece ele? Conheço meu irmão Nossa gente Eu achei uma tendência aqui diferente O que que é isso aqui? Eu achei uma tendência diferente Só que eu nunca sei o que que é Ah é a Cooper Tem dois tipos de Cooper Ah Nem os Um era grande e outro amarelo Já tô voltando aí Já tô voltando aí A caverna acabou já? Não Eu tô pegando as tendências aqui Peguei um Cooper Vários Coopers Mas ali onde tá o Maquiavé Tem Tem ferro Nem tô triste Por que? Você vai ter que matar ele? Tô com lag Bom pessoal A gente tem uma explorada pra aquele lado Mas o Maqui tem um problema bem Confuso Se eu for explicar pra vocês Ele fica com muito lag Mas não lag de FPS Lag de internet Quando ele chega naquele bioma de bambuzal Ele fica com tanto lag Que ele não consegue mais acompanhar Eu e tudo mais E assim acabar atrapalhando o vídeo Sabe o que que é? O que que é? Que eu não gosto desses negócios Grandes e compridos Daí eu começo a dar lag Você gosta Daí essa internet não dá lag Essa aí é mentira O O Jaimin O Bruce E a Tatiane Foram embora daqui Abandonaram nós Foram tomar um suco de pera Deixaram nós sozinhos Quando eles voltaram Eles não estavam mais aqui Mas também eles eram domesticados E o Put Que o Maqui fez aqui Tá aqui Oi Put Ele é bonito hein moço É Parece comigo Credo Então a gente não vai Passar no bambuzal A gente deu uma olhada pra lá E acabou ficando de noite Como vocês sabem A gente pegou alguns minérios Tanto é que tem alguns aqui Deixa eu guardar aqui no baú Que a gente pegou Você é doido? Sou doido Sou doido E tem um problema Mike Que a gente também viu De noite Se eles não tem noção A quantidade De verdade De mobs que aparecem Não É muito mob É muito É muito 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 Então a gente vai explorar Pra aquela região ali Porque lá então É o caminho contrário Daqui Do bambuzal Bom Torcer pra não ter o bambuzal lá Como que marca Pode que lá não tenha o bambuzal Não tem não Sei eu acho Sei é bom hein Sei é bom Deixa eu colocar a chume pousada Aí Que não é chume pousada Aqui é a chume Pousada É chume pousada Uai Vem pra cá Mike Ai Vem Mike Vem Mike Uai Vocês fizeram uma modificação No meu trem Agora que eu fui perceber isso O que? Na minha escrivania Que tem dois pregão Aqui do lado direto Eu arrumava o joelho No prego Que daí furava meu Meu joelho Tiraram esse trem Você nem tá ciência disso? Tô não Vem pra cá Vamos pra essa direção Essa direção então Talvez tenha alguma coisa A gente tem que ter que mexicar mamute Mas acho que mamute Não mexica com bolo É bolo né Mike É bolo É difícil É então a gente vai precisar de um bolo Eu vou pegar A gente vai pegar Cooper E torcer pra gente achar uma ravina É Indo pra aquele caminho Oh Elefante Mamute Será que bicho Você roubou meus blocos Não quer mais falar com você mais não Então pessoal a gente vai ficando por aqui Porque o Mike não Não quer mais falar com você mais não Vai embora daqui Sai daqui Vai embora Ai Tem um urso atrás de mim Eu nem bati nele Ai Ele vai matar Nossa Você é bom hein Sou bom Você é bom hein Não sabia que você era tão bom assim não Então vamos pra essa direção aqui Toma Mas você tá com fome Eu não tô Mas eu comi um pedaço de carne moída aqui Estragada Que me fez bem Ó já tem uma caverna por ali Mike E tem Ah não é um lobo Ó Mike Eu tinha um urso Eu gostei lá na base Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Porque eu quero pegar o chume Faz sempre que a gente não tem o chume Não vai dar certo O que que você falou? Não vai dar certo Repete mais alto E com mais vontade Não vai dar certo Vai dar certo Eu vou pegar o chume E eu vou fazer questão Dele Nem cagar na sua casa Eu juro pra você No seu quarto No put Mike Mike Você deixou a porta aberta O bichinho tava saindo Vem bichinho Ih bichinho Put Put Jerry Não Esse não é meu não Put Jerry Que bicho é esse? Sim Deixa isso aí Tô com medo desse bicho Vão embora daqui Quem que é o Jerry moço E o put Você quer formular Que frase você quer formular Com esse bicho aí Você vai ver Tô com medo Do que você vai fazer Que é formular Com esse trem Você tá batendo num bicho Ai ai Por que esse pequeno Nem me bate Esse grande Eu não tô me matando Matei ele Tô doido Boa esse mamute Eu tenho medo desse mamute Não que eu mais vou tocar No mamute na minha vida Porque eu odeio mamute Mamute tem medo de mamute Mamute é uma coisa meio ruim Né mamute É verdade mamute Né mamute Ó moço Cadê Cadê Não tinha lobo ali Ah tem lobo ali Será que dois ossos Dá pra pegar o lobo É Acho que dá Moço Dependendo Não é da sorte Uai Eles tão lutando Calma aí Nem 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 Tô lutando com a raposa Essa raposa não vai matar ninguém não Só vai haver de vocês Nem precisaria de osso Opa Um aqui Droga Que bicho é esse Meino Meino Moço Por que essas apostas Tá seguindo você Elas gostam do coelho Elas querem matar o coelho Não vai matar não Cê sai pra Ai socorro Salva o Meino Que que é Meino Put Jerry Meino Que que é isso Meino Put Jerry São os nomes São os nomes Bonitos Mas que que esses nomes exemplificam São os nomes bonitos Ah entendi Vamos pra essa região Ó Tinha uma caverna por aqui Mike Caramba É por aqui Vamos dar uma olhada nela Pra ver se a gente acha alguma coisa A gente precisa de minério Pra fazer o generator Caramba Tem que ter uma crafting table Pra poder ver Tem um bicho aqui Eu não lembro Quando faz o generator A gente vai precisar de cooper cable Moço Você tá vivo? Tô vivo A gente vai precisar de cooper cable Mike Hum Preciso de cooper Então Cooper a gente já tem Mas rubber Agora que eu lembro Preciso de rubber Rubber é aquela Aquela Nem o Meino Não deixa o minerar Cê vai ter que matar ele Ou abandonar ele No meio da rua Ele foi passear ali Com os irmãos Vamos ver Os irmãos dele Tá aqui Ele não vai ficar com saudade Dos irmãos dele Não Vai não Isso é Tô acostumado Tô acostumado Toda hora vem um cara E rouba eles Mesmo Eles morrem Renascem É sempre assim Eles morrem Não Só vai embora A gente vai ter que achar a rubber A gente vai ter que achar a árvore Só sai pra lá Vai embora aqui Vamos procurar a árvore por aqui No lugar que tem árvore Essas árvores aqui não vai dar certo Vamos pra cá Ali pra frente Deve ter Vem por aqui Moço vem pra cá O Mino vai morrer Você vai salvar não? Não Não é meu? Não é minha providência? Não é meu direito? Se o Timbal fosse atacado por ursos Se eu tivesse a um metro de distância Se você a 60 metros de distância Eu iria salvá-lo? Não Não quero mais falar com você não Olha o urânio Droga não tem progareta de ferro Mike tem uma caverna Mike tem uma ravina aqui embaixo Olha aqui 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 é minha casa Qual que eu acho que eu não tô enxergando nada Eu coloquei Olha só tem lava ali Ah meu eu tenho que fazer Pera aí Não, eu tô pegando o senhor aqui Imaginal the people Que que é isso que tá cantando? Living Battles Battles Eu tô pegando um Não brincando é Beatles não É John Lennon Mas sei lá Que? Perdo Perdoa eu e o John Lennon O John Lennon é do Beatles Mas acho que essa música é só do John Lennon Beatles Boatles que o Beatles é bom Entendeu a piada? Entendi Me ajuda a pegar estranho Cadê o senhor? Aqui Me ajuda a pegar estranho ali Você não sabe pegar Ai Ai Você tentou me matar Quer me estruturar? Não Eu quero te derrubar Vai bobo Tava que saco picadinho pra fora Vai bobo Condena a humanidade Condena a humanidade Ai não Caramba E eu tô com Caramba Agora mirei nessa água Falei que você ia cair Nossa Mike É muito grande esse caverno Entra aqui Cai na saga Não Saga é bom Tem gosto de tutti frutti Juro pra você Que bloco é esse que eu peguei No aqui Cooper Caramba Peraí Mike tem 3 tipos de Cooper Nesse modpack Eu juro pra você É assim mesmo Você é meio doido mesmo Esse povo criou esse modpack Não chegou a uma conclusão Como que vai ser nosso Cooper Não Eu quero fazer um laranja Eu quero fazer um amarelo Não Eu quero fazer um Que cor que é Cooper na vida real? Nunca vi Não Também não Deve ser amarelado Meio laranjado Por aí Acho que ainda Acho que é azul O povo fica louco Quer mudar a cor É Seu trem é azul Isso é bom hein Caramba Essa caverna é grande Nossa galera Quando eu ficar de noite Você vai ver Tem um trem Vai ficar louco Vai ver Tipo Acho que é tipo Um mod que tem Não sei Que tipo Vem muito zumbi atrás A gente Muito mesmo Sim Uns 30 Quando eu vi A primeira vez Eu até pensei Que era Tipo assim Numa das atualizações Do 1.6 Ainda Quando eu tava Naquelas Snapshot Tinha uma coisa Que tipo Caia Zumbi do céu Se você desse Tipo Pra cair Mais hordas De zumbi Mas eles acabaram Removendo Até por um momento Sei lá Vem na minha cabeça Pô deve ser isso Mas acho que não é isso Deve ser um modpack mesmo Olha eu achei Um novo minério É um cooper Moço Moço Um cooper Outro tipo de cooper Um outro tipo de cooper Moço Já peguei Quatro tubos de cooper Não Isso tudo é cooper Não gosto de mais cooper Não Quer mais cooper Não Quer sim Para disso Quer não Eu quero Fé e carvão Então Eu também quero E hoje tem que achar Huber Pra fazer o generator Já Um de brigatinho Também vai fazer a bateria Sim Nossa Mike Tem um monte de coisa Aqui embaixo Calma aí Mike Mike Achei um bloco diferente Peraí Peraí Tô chegando Tô chegando Tá sendo uma coisa dele Juro pra você Juro por tudo Tá sendo uma coisa Diferente nele Peraí Tô chegando Peraí Só você me ver no mapa Tô vendo você no mapa Tem que achar o trajeto Você percorreu Eu percorreu Eu percorreu um trajeto Bonito Aquilo do Zumbolt Que fez aquilo ali Sim Não quer best nem Não não Eu acho que só Porque ele deve quebrar Eu nem testei Mas com a certeza Cadê você Achei Achou? Achei não Achei Eu tô na ravena Aqui vem cá Vem cá Aqui embaixo Tem também cogumelo Aqui vamos pegar essa cogumelo Aqui Mike Aqui embaixo Aqui embaixo Esse aqui ó Tá vendo Tá sendo um negócio dele Esse bloco Não é nada não Uai Por que você pediu Pra eu esperar o C então Ah nem Você estragou tudo E esse amarelo Que negócio amarelo Ó tem redstone ali já Mike Vamos pegar Que a gente vai precisar Peraí Deixa eu pegar esse ouro aqui Pra gente transformar diamante Verdade Já tem o Shard of Minion Ó tem muito carvão aqui hein Tem doido hein Sim você tem picareta de ferro Não tem né Só tem uma né Não dá pra fazer outro Sim mas ó Você consegue pegar esse aqui Por uma Vou pegar esse aqui Agora Eu peguei Eu peguei Sufúr Moço Eu tô com o poder da Wither Eu não vejo minha vida Eu juro pra você Como assim Eu peguei Sufúr Será que o Sufúr Me dá isso Eu quero pegar Sufúr também Mike ali embaixo Tem redstone Pega aquele negócio ali Caraca Sabe aquele poder da Wither Que você fica sem vida Que você fica com a vida toda preta Esse bloco aqui Ai Esse é a radiação Peck Sério Sério Perte aí pra você ver Não tô com nada não Vai cair seu braço na minha barriga Ai meu Deus Eu sou morrendo É correto Mike você não pegou a redstone ali embaixo Eu não vou pegar a radiação Fui salvar o seu da radiação Mas você ficou com a radiação Fiquei Você não ficou não Não Porque eu tô protegido Meu Se eu tenho Eu tenho um moletom Toma leite Eu tomo leite Eu tenho um moletom Já viu Com moletom ser pegado Pra radiação O que você acha Que aqueles caras trabalham Usando nuclear com moletom Por que é verde o moletom Você vai azul Você quebrou Ai mas quebra aqui Quebra aqui esse trem Anêmica é Vem embora Não é pra animar Não sei não Olha tem ferro aqui em cima Sou fur Cadê Aqui em cima Tem bastante ferro Ó a pessoa a gente Ai que Nossa Caiu o grave Eu juro que você Esse grave quase matou Eu juro que você Ai que nossa Não é que eu achei que eu ia morrer Ai ai Você achei de esmara Tem que pegar Você não pega esse carvão Esse negócio de carvão Não Mas eu já tenho bastante Já tenho 16 E tem mais um monte Lá na base Tem não Ah já vai precisar Pro generator né Ou a gente vai fazer Um painel solar O que a gente vai fazer Fazer uma energia De água E outra energia De De vento De vento Nunca fiz essa energia Eu quero fazer ela Mas eu queria Eu pensei da gente fazer Uma shume company Realmente shume company mesmo Porque no caso do minecraft Guerra A gente tem a nossa fábrica Mas ela só serve pra guerra A gente não produz algum item Sei lá Interessante Entendeu Eu acho que a gente poderia fazer Uma fábrica super fera sabe Ai 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 depois de isso Vou ter que fazer um negócio Que sim Olha esse bloco Você não quebrou não Que bloco Aqui ó Não é importante É sim o 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